Fala galera, beleza? Bora fazer um videozinho dessa nave aqui, ó, uma Toyota Corolla, esse é o Corolla do modelo que vai de 2008 até 2013, se liga aí, instalamos mais um que a gente faz, uma NIMUS N1500, uma das centrais mais tops que tem no mercado hoje, esse carrinho aqui merece, o cliente comprou o carro faz pouco tempo e trouxe pra prestigiar nosso trabalho aí, aqui nós instalamos uma NIMUS N1500 4G, que é uma Octa-Core com 2 GB de potência, tela em céu Ultra HD, tá com resolução em até 4K, outra coisa legal nessa entrada, você tem ó, apaguei o farol, acendi, ele indica o farol aceso no painel, é um mimozinho que a galera curte, tá lembrando que nessa nova N1500 4G Plus, você consegue trocar o layout dela, antigamente ela vinha só com layout, que só tinha uma variação de cores, né, lembrando, ó, ela também vem com esse aplicativo onde você pode comprar os layouts, caso você queira, você escolhe e compra direto no aplicativo, ou vem aqui no cantinho, na seta, ele vai mostrar os antigos, né, que era da NIMUS N1500 e vai te mostrar as novas opções também, tem mais 4 opções novas, que você consegue mudar o layout e deixar ela um pouco mais a sua cara, tá bom? Esses aplicativos aqui você não paga, já tá incluso na central, tá? É, aqui a gente tá falando de uma central top de linha, tá? Que é uma octa-core com 2 GHz, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, através do T-Link de 5ª geração, aqui a gente tem os aplicativos que já vêm na central, lembrando, ó, ela não tem o comando de voz, voz, porém, a gente já está mandando com o aplicativo Voice, o que que é esse aplicativo? Você pode comprar o comando de voz pra ela, caso você queira, custa aí na faixa de 15 dólares, dá hoje aí mais ou menos uns 80, 100 reais, tá? Pode comprar, que ele vai funcionar perfeitamente, a gente já teve clientes que compraram, caso você queira o comando de voz bem parecido com o da Icon, é só comprar o Voice ali, você pode comprar tudo direto aplicativo, assim como você pode comprar outro layout também, via aplicativo aqui, via o aplicativo Assunto, tá bom? Na tela inicial a gente tem rádio MFM, Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone, e aqui a gente tá falando de uma central Android, que é uma central que tem o Android 13, e ela permite você, logando a central via Wi-Fi ou através de uma conexão 4G, que fica dentro do porta-luva, você consegue navegar normalmente nela como se fosse no seu smartphone, tá? Então eu até brinco muitas vezes com o cliente, que aqui nada mais é do que um smartphone com 4 rodas, tá? Essa central conta com alguns detalhes que são bem legais e muito importantes, cooler de refrigeração de última geração, que mantém a temperatura ideal de trabalho da central, tornando assim ela mais estável e mais rápida, e também aumentando a durabilidade do equipamento, isso é muito importante, tá? Esses dias até teve um cliente que falou, ah, minha central começou a fazer um barulho da ventoinha, galera, a gente tem dia aí, ontem bateu 40 graus, então ela trabalha pra valer, não tem como ela ser 100% silenciosa, mas ele falou, pô, mas eu já botei faz 3 meses, ele falou, pô, mas eu já botei 3 meses, agora que ela está fazendo barulho, é porque hoje, ontem, né, no caso, falei, patrão, o calor que fez não tinha como, é sinal que ela está funcionando, é legal, mas é só quando a temperatura atinge determinados picos é que ela faz isso, beleza? A gente tem outra coisa que a gente tem muito top e pra mim é a melhor do mercado hoje, é o DSP, a qualidade de som da central é absurda, tá? Então você tem 42 bandas de equalização que você consegue, como se diz, regular e ter conforto sonoro de acordo com o seu gosto, isso é muito importante também, tá bom? Fora isso, configura o seu Play Store, entra lá com o seu Gmail, isso é muito importante, tá? Não coloque o seu Gmail pessoal, crie um Gmail pro carro pra evitar que terceiros acessem suas informações, atualize os aplicativos já existentes na central, tá? É importante que você coloque o Gmail, por quê? Porque quando você faz essa atualização aqui, ó, por exemplo, que eu vou fazer agora, sem colocar o Gmail, ela não puxa todas as atualizações que a central necessita, então é importante você colocar o Gmail justamente pra que você possa, olha como ela é rápida, galera, isso aqui não tem, não tem conversa, é muito rápida essa central, então você fazendo o login, você consegue atualizar todos os aplicativos, fica tudo 100% funcionando redondinho, que é mais importante, beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é 011, lembrando que aqui, ó, nessa janela da tela inicial você consegue trocar a função dela, você segura aqui, você tem as funções, consegue trocar se quiser, colocar outra função no lugar, vídeo, qualquer outra coisa, tá? E aí você pode ir na tela inicial e usando o carrinho com farol aceso, a velocidade, o vídeo ou o Waze, você também consegue fazer o multitela, que é a divisão de tela entre duas funções, tá ok? Nosso WhatsApp é 011-947-009562, se quiser vir pessoalmente à nossa loja, Rua Zanzibara 88, na Casa Verde, se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br, Beleza? Então tá aí, ó, Corolla, feito, tudo funcionando, qualquer dúvida é só chamar, valeu!